Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carla Zambelli, tô com o Fábio aqui. E aí eu tô aqui com a Jane também, a Jane Silva. Eu sou presidente da Comunidade Internacional Brasil-Israel, que há 25 anos faz um trabalho de interlocução entre cristãos e judeus. Esse ano, Israel tá completando 70 anos de independência. De independência porque de história tem mais de 3 mil anos. Mais de 3 mil anos. Sim. E eu quero te convidar para você celebrar comigo, em alto estilo, com toda a comunidade parambular, com a Comunidade Internacional Brasil-Israel, os 70 anos da independência de Israel, e receber a medalha Israel de 70 anos. Isso vai ser em novembro, porque eu sei que você já vai estar eleita. Você vai poder agradecer a Deus a vitória lá em Jerusalém. Ela não pode falar, mas eu posso. Vamos comemorar lá em Israel. Jair Bolsonaro, presidente, Carla Zambelli, deputada federal, e Jorge Carlos, senador. Ah, eu vou completar, completo. Ótimo e completo. Então eu quero que você também receba esse título de embaixadora da pasta. Vai ser muito legal, vai ser muito legal. Quem quiser participar com a gente, quiser ir com a gente. Porque a Terra Santa é nossa. A Terra Santa é nossa, é isso aí, gente. Então participem. Como é que a gente vai seguir você? Como é que é seu nome? Jane Silva Brasil. Jane Silva Brasil. Um beijo pra vocês. Eu vou finalizar aqui a live. E aí, quem quiser informações, depois compartilha que eu vou colocar o link da Jane. Tá bom? Beijo pra sábado. Beijo. Tchau. 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 Tchau.